Por incrível que pareça, quando você brilha, você atrai as trevas. É paradoxal isso, né? Você atrai as trevas. Isso é sentido, é claro. Você está na luz, você atrai as trevas. E aí o que acontece? É uma missão que nós temos. Porque quando você tem um chamado de Deus, esse chamado ele preconiza numa renúncia. Você tem que renunciar a algo. Quando Jesus vai recrutar Pedro, por exemplo, como é que ele recruta? Olha só que interessante, que genial a mente de Jesus. Tanto é que Augusto Curi se converteu tentando estudar a personalidade dele. Pedro tentou pescar o dia inteiro e não conseguiu. Jesus estava lá só olhando. Ele não sabia quem era Jesus. Pessoal que era um pescador. Aí Jesus falou, eu posso pescar com você? Pedro falou, não. O mar não está para peixe, está ruim hoje. Não vai ter peixe, não. Ele falou, não, me deixa tentar. E vai fazer uma pesca. E naquele dia, Pedro pescou muito. Ele vivia disso. Ele teria suprimento para manter a família dele por semanas, hipoteticamente. E naquele momento que o barco está cheio, a maior pesca da vida de Pedro, Jesus pergunta para ele, você me segue? Eu vou te transformar em pescador de homens. Porque quando o barco está cheio, você não tem renúncia nenhuma para fazer, é fácil você aceitar o chamado. Você não tem nada a perder, eu vou tentar. Mas quando você tem que renunciar a algumas coisas, passar por privações, por difamação, por luta, é suportar a cruz. É o que Jesus fala, suportar a cruz. Quem vai me seguir, pegue a tua cruz e me siga. Não é pegue seu guarda-sol. Então as lutas aumentam. Então, evidentemente, todo aquele que pregar o amor vai ser atacado. Por que incomoda quem está no escuro? Porque nós estamos atraindo as velas apagadas. Imagina você uma vela, você se consome, a cera consome, o ministério consome bastante. Por isso você vê muitos líderes espirituais tirando a sua própria vida. porque eles não têm com quem compartilhar. Então se ele falar, olha, estou com um problema, estou com uma dificuldade. Ah, você não é espiritual. Você está com problema financeiro, está com problema de saúde. Ah, Deus não te abençoa. Então a leitura das pessoas é muito equivocada disso. Por isso que se vende muito o triunfalismo nas igrejas, que é antagônico ao que a própria Bíblia fala, o que Jesus fala, o que os apóstolos passaram, os profetas, etc. É um sucesso, né?